Só novidade, só exclusiva, os caras sabem trabalhar, só pureza Aqui o papo é reto, é o canal da Detona, atura ou suta, caralho Quer pagar pra mim, quer fingir e você tá de sacanagem Logo eu, o negão do Whatsapp Logo eu, o negão do Whatsapp Pra mulher ficar à vontade, é no canal do Detona Pra mulher ficar à vontade Logo eu, o negão do Whatsapp Logo eu, o negão do Whatsapp No viato se liga, então vem que é bicho solto Ela senta no colo de um, ela senta no colo do outro Ela senta no colo de um, ela senta no colo do outro Ela senta no colo de um, ela senta no colo do outro Te levo pro meu up, pra fazer o desbaratino Ela inventa dor de cabeça, que o corpo tá mole, pressão tá caindo Se não quer fazer amor, pode fazer uma coisa Pode fazer uma coisa, pode fazer uma coisa Vai mulher sem a joelha, aproveita a noite toda Vai mulher sem a joelha, aproveita a noite toda Faz a massagem com a boca Ela faz a massagem com a boca Ela mama minha piroca, ainda se lambuza toda Faz a massagem com a boca Ela faz a massagem com a boca Ela mama minha piroca, ainda se lambuza toda Esse é o mano Roger Detona Funk, aceita No canal do Detona, que a novia se amarra Novia fica de quatro rebolando, tu não para Ela gosta que catuca devagar o grelinho dela Ela gosta que rebenta de quatro botando nela Ela gosta quando soca puxão no cabelo dela Quando ela já tá gozando, ela me pede depressa Soca a bocada, capuca a bocada Soca a bocada, capuca a bocada Ela quer ser que isso selvagem, piroca da noite toda Quer ser que isso selvagem, piroca da noite toda Caralho, cê tá na piroca louca Caralho, cê tá na piroca louca Ela quer ser que isso selvagem, piroca da noite toda Quer ser que isso selvagem, piroca da noite toda Caralho, cê tá na piroca louca Caralho, cê tá na piroca louca Ela não sabe o que quer, uma hora ela quer mais Ela senta com a parte da frente, ela foge com a parte de trás Mas novinha relaxa, com os amigos que te bota Novinha fica de quatro, tá do jeito que tu gosta Quer ser que isso selvagem, piroca da noite toda Quer ser que isso selvagem, piroca da noite toda Caralho, cê tá na piroca louca Caralho, cê tá na piroca louca Caralho, cê tá na piroca louca Mulher, não tô nem aí, eu sou angolano Não tô nem aí, eu sou angolano Então vai mulher de quatro, a tropa dos angolano Tá com lá dentro, tá com lá dentro, ainda sou eu votando Tá com lá dentro, sou eu votando Tá com lá dentro, sou eu votando